Entrevista com o atacante Neto Pessoa, autor do gol da vitória do Botafogo diante do São José. A primeira pergunta é do Jorge Vinícius, da TV Tati. Neto, esse gol foi o gol mais bonito da sua carreira contra o São José, ou você já fez outros do mesmo nível? Se tratando de gol de fora da área, já tive outros já, mas pela importância do jogo e pelo momento também que a gente vivia na partida. É claro que não deixa de ser um gol importante. Pergunta agora do Felipe Melo, da Rádio CBN. Neto, o Botafogo teve dificuldade para criar jogadas no primeiro tempo da partida contra o São José. Você só conseguiu finalizar na segunda etapa. Você acha que faltou criatividade ou é a característica da divisão esse jogo muito truncado? Acredito que sejam as duas coisas. A gente teve sim uma falta desse controle no meio de campo no primeiro tempo, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo as coisas melhoraram para a gente. Com a entrada de mais um meio, a gente conseguiu ter mais a bola do ataque para frente. E a característica da Série C é isso, né? As equipes que vêm jogar fora de casa, com certeza elas vão jogar recuada. E aí sobra para a individualidade, sobra para uma jogada individual. E foi o que eu pensei no momento. No primeiro tempo eu joguei bastante perto da área e vi que a bola não estava passando ali. E no segundo tempo eu tive o cuidado de sair mais, de procurar mais o jogo. E graças a Deus eu fui feliz ali naquela jogada. Pergunta agora do Marcos Andres, K8 Rádio e TV. Neto, parabéns pelo golaço. Se sente mais pressionado por gols importantes como este, com a chegada de mais dois centroavantes, sendo um dedo de renome, como o Walter? Pressão não existe, cara. Você vai trabalhar sempre, independente de qualquer coisa. Acho que o atacante procura fazer o seu melhor sempre, pelo menos comigo é assim. É claro que você tem uma atenção maior quando você sabe que você tem grandes jogadores no elenco, você sabe que o seu nível tem que aumentar, o nível de competitividade tem que aumentar sempre. E é isso que eu busco cada jogo. Busco essa melhora, busco fazer gols, que vão dar moral para o atacante, que vão dar mais tranquilidade. E eu acho que isso tudo faz parte de algo positivo dentro do elenco. Pergunta agora do Rafael Gonçalves, do SG do Gol. Neto, já são 17 gols na Série C de Brasileira em quatro anos seguidos. Essa competição tem algo em especial para você? Por qual motivo você acha que a maioria dos seus gols saem na Série C? E projeta repetir os 10 gols do ano passado pelo Ipiranga? Cara, é uma competição que eu conheço bastante. São quatro anos seguidos jogando ela. Essa é a minha quarta Série C seguida. Em todas eu consegui chegar na fase final, disputa de acesso. Ano passado, inclusive, pelo Ipiranga, a gente perdeu um acesso no último jogo. Então, é uma competição que eu me sinto à vontade. É uma competição que eu conheço, que eu tenho experiência. Ano passado eu fiz 10 gols pela Série C, fui um dos artilheiros. E é claro que o jogador tem que sempre estar aumentando as metas, né? Já que eu fiz 10 gols, as minhas metas para esse ano é algo mais. E com a força do nosso elenco, com o elenco que nós temos hoje, eu creio que a gente pode alcançar e bater essas metas aí, sim. A última pergunta agora é do João Cristóvão, do WSports. Neto, o ataque é o setor mais cobrado do time. Inclusive, a diretoria não escondeu isso. Como o Agel tem trabalhado no sistema ofensivo e dado essa confiança de ser o capitão do time para você? Cara, é só cobrança natural, né? No início do ano, a gente teve uma dificuldade muito grande no setor ofensivo, na questão de criação, na questão de fazer gols. O nosso time fazia muito poucos gols. E agora com o Agel, eu vejo que a questão de gols está começando a sair, né? Já tem eu, já tem o Luqueta também, que é um dos artilheiros do time. Então, isso mostra que a gente evoluiu bastante. E a questão de capitão, eu vejo vários capitães aqui dentro do elenco. Tanto eu, como pode ser o Walter, como tem o próprio Rafael, o Bolt, jogador de experiência. Isso aí é uma decisão na hora ali do Agel. E quem botar a braçadeira tem que assumir a liderança dentro de campo.